Quinta é dia de falar sobre Porto com o nosso consultor Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite. O que obrigou a Codesp a renovar os contratos atuais de dragagem no Porto de Santos, Maxwell? Irineu, antes de mais nada, é sempre bom estar aqui e um prazer com você para que a gente possa discutir assuntos importantes em relação ao Porto de Santos. Eu vou me permitir e pedir licença para você, essa semana foi uma semana extremamente importante, com a chegada da Maitê, a minha filhada, e eu gostaria de registrar isso, principalmente para os pais delas que estão em casa, desejar toda a saúde do mundo. Em relação ao teu questionamento, Irineu, o que obriga efetivamente a Codesp é a necessidade que nós temos de dar continuidade em tudo aquilo que é importante para o Porto de Santos. Nós estressamos muito essa relação da questão da dragagem no Porto de Santos, houve uma mobilização, e isso é muito importante a gente dizer, Irineu, uma mobilização generalizada não só da sociedade, mas também de todas as entidades em prol deste problema que nós temos no Porto de Santos. E tudo isso contribuiu para o fortalecimento de toda a interlocução que a gente sempre insiste aqui no programa, para que a gente possa sanar todos os problemas relacionados a esta questão da dragagem. A gente acredita que num espaço muito curto de tempo a gente possa ter perenidade e principalmente uma solução definitivamente feita para essa questão da dragagem, transferida para a iniciativa privada e gerida pela iniciativa pública. São questões judiciais que estão emperrando esse procedimento? Sem sombra de dúvida. É o engessamento da máquina, é o problema desse engessamento das legislações que nós temos, que não contribuem para o desenvolvimento do país e, consequentemente a isso, fazem com que a gente não consiga ter agilidade em relação à contratação de todos os processos que são pertinentes a todas as atividades dos nossos segmentos dentro da nossa economia. O Porto é um deles e isso acontece em outros segmentos também. Essa judicialização, Irineu, generalizada que nós temos, talvez por articulações políticas de um passado em virtude de uma old school, uma escola muito velha de se fazer política, é que não contribui para esse desenvolvimento. Nós vamos fazer na próxima semana um especial relacionado a essas questões de automação, mostrando, Irineu, principalmente o distanciamento que o Brasil está hoje em relação a portos não só da Ásia, europeus, mas também em relação aos portos dos Estados Unidos. Bom, Marcos, ontem aconteceu mais um acidente no Porto de Santos, que foi provocado por uma embarcação que teria passado em velocidade maior que a permitida no canal do Porto. Quais são as regras nesse caso, Marcos? Irineu, nós temos aí a implementação do VTMS no Porto de Vitória, o Porto de Santos vem se mobilizando para a utilização do VTMS, que é uma plataforma de aproximação como nós temos aí nos grandes aeroportos. E isso precisa ser implementado nos portos do Brasil. Já existe aí em outros portos espalhados pelo mundo há muito tempo. E esse é o tipo de monitoramento que nós poderíamos estar tendo, não só no Porto de Santos, mas também dentro de todo o canal, talvez gerido aí pela Capitania dos Portos, pela própria Marinha e também pela própria CODESP, evitando que possivelmente incidentes como esse venham a ocorrer dentro do canal do Porto de Santos. O canal do Porto de Santos especificamente, Irineu, nós temos aí embarcações de lazer, nós temos aí a Travessia das Balsas, nós temos grandes embarcações que são movimentadas evidentemente dentro do canal do Porto de Santos, que precisam ser monitoradas, precisam ser supervisionadas. Há controle em relação a isso? Principalmente fiscalizadas. Se eu estiver de jet ski eu posso entrar lá no canal? Hoje você consegue entrar, adentrar dentro do canal, com embarcações de lazer também, entre outras embarcações. Você tem a fiscalização por parte da Marinha, mas quando você está se aproximando do verão naturalmente, evidentemente que a quantidade de embarcações dentro do canal do Porto de Santos, em virtude das marinas que tem ali próximo à ponta da praia, aumenta e aumenta vertiginosamente. O que você precisa se utilizar hoje é de tecnologia. Obviamente, quando você aumenta a quantidade destas embarcações, a tecnologia contribui muito nesse sentido. E aí você consegue ter muito mais eficiência na fiscalização e supervisão de todas as embarcações. Dá para monitorar melhor, não é, Marcos? Já que a gente está falando de acidente, ainda não foram retirados os contêineres do navio log-in Pantanal do fundo do mar. Quais são os riscos, nesse caso aí, ambientais? Porque quanto mais tempo me parece esses contêineres permaneçam lá, Pior é, não é, Marcos? E honestamente falando, Irine, eu creio que dificilmente esses contêineres venham a sair do fundo do mar. Essa é a minha visão, é a minha opinião. Vamos aguardar, a gente tem aí o fator tempo, evidentemente daqui a alguns meses nós possamos voltar a debater este processo. Eu quero crer que muito dificilmente isso venha a ocorrer. E vai ser mais uma situação como a gente teve aí outros naufrágios no passado e assim sucessivamente. Aqui é a profundidade, Marcos. E que vão ficar dentro desta profundidade. Eu não tenho essa informação da profundidade que hoje especificamente esses contêineres estão espalhados, até porque foram encontrados esses contêineres no litoral norte, Irineu. E aí a gente tem aí inúmeras profundidades ao longo desse trajeto. Porque a gente está falando de Santos até aproximadamente... Mas não há risco para navegação, no caso. ...e Caraguatatuba. Hoje as embarcações são providas aí de radares e sonares que conseguem prever esse tipo de situação. Acho que muito dificilmente a gente vai ter qualquer tipo de colisão, em virtude, evidentemente, desses contêineres que estão no fundo do mar. Falar um pouquinho de notícia boa. A Brasil Terminal Portuário registrou em setembro o recorde de produtividade em um único navio na história da empresa. A operação movimentou 2.169 contêineres em 14 horas e 47 minutos. O que isso significa? Qual é a importância dessa marca, Max? Irineu, a princípio, o estado da arte em relação à automação e os investimentos que foram feitos pela Brasil Terminal Portuário. Demonstra aí toda a eficiência que um terminal e que principalmente empresas internacionais em conjunto com empresas nacionais e a operação, principalmente da nossa mão de obra, consegue ter um número bastante significativo. Mas, por outro lado, eu preciso fazer esse comparativo, Irineu. É como, mais ou menos, eu te disponibilizasse uma Ferrari, né? E o Irineu ficasse bastante contente em ver uma Ferrari e acelerar muito com essa Ferrari, em virtude de ser um veículo bastante potente, mas que, ao mesmo tempo, tivesse um custo aproximado de 1 km por litro. Ou seja, cada quilômetro que você roda, você gasta um litro de gasolina. E a gente não resolveu essa equação ainda dentro do Porto de Santos. A gente é muito eficiente numa ponta, mas o custo ainda operacional daquilo que circunda, da infraestrutura e tudo aquilo que está ao redor desses terminais privados, ainda não contribui para o desenvolvimento da nossa região. Ou seja, os terminais movimentam muito, conseguem ser extremamente eficientes, mas a gente não consegue desovar isso tudo. A gente ainda tem dificuldades dentro da rodovia, dificuldades em relação aos modais rodoviários e tudo isso sinaliza diretamente os problemas que nós temos em relação aos custos operacionais, que a gente chama, na verdade, de custo Brasil, Irineu. Eu ia dizer o chamado custo Brasil, né? Exato. Obrigado mais uma vez e boa noite para você, Marcos. Eu que agradeço, Irineu. Sempre um prazer estar aqui e até a semana que vem. Até. Tchau.